O meu tema é a inclusão do autismo na educação infantil em escolas públicas de educação de Caxias. O meu problema de pesquisa é o papel do professor na inclusão de crianças autistas no ambiente escolar. Pode me dar uma ajuda? Posso desenvolver? É legal responder? Primeiro, uma coisa. Problema de pesquisa é uma pergunta, ok? E ali, o que você chamou de problema de pesquisa, é o papel do professor, está parecendo um título, porque não está nem especificado em relação ao que do papel do professor. Então, o papel do professor na inclusão de crianças. Então, você teria que ter uma pergunta. Qual o papel do professor? E o objetivo é? O objetivo desse trabalho é verificar, é abordar o papel do professor na inclusão de crianças autistas no ambiente escolar. Pode ser. Eu não sei aqui se o seu trabalho é de mestrado ou projeto de TCC. Como você está citando um local, o Duque de Caxias, parece que você já tem uma experiência e vai observar em campo isso. E aí, observar em campo, tem várias situações em torno. Uma, por exemplo, passar o seu trabalho por um comitê de ética. Então, eu tenho que fazer um projeto, levar para o comitê de ética da universidade, que você faz parte, e você tem que ter autorização do local, ou seja, da escola, do sistema, não sei se é a amplitude, se é a escola, se é um departamento inteiro, e dos professores que vão participar, e provavelmente dos alunos também. Tudo depende de como você observar o fenômeno. Se é o discurso do professor, se é uma possibilidade de intervenção do professor, se é do ponto de vista dos pais. Isso estou falando de uma pesquisa de campo, porque quando você cita Duque de Caxias, parece que você vai olhar uma situação bem específica, que é diferente de uma revisão de literatura, por exemplo, que você tiraria as escolas públicas de Duque de Caxias, e você vai verificar o papel do autismo, ou o papel do professor na inclusão de crianças autistas no ambiente escolar. E aí, nesse sentido, você pode ver desde os projetos de lei relacionados à lei de inclusão, até o que, de repente, está designado como função do professor, e aí você vai pesar esses ambientes. Por exemplo, na preparação dos planos de aula, e aí tem, no caso da inclusão, acaba tendo um plano de aula paralelo para esse aluno, com objetivos dentro da mesma temática, mas provavelmente com objetivos diferentes. Perfeito?